Muito, muito, muito boa tarde, Campos Pare! Amor! Gente, feliz demais de estar aqui com vocês. Sou aqui de Goiânia e a gente fez um esforço tremendo. Eu vou me apresentar. Oi? O quê? É porque o meu é da Campos de São Paulo quando eu fui. Aí eu peguei e tal, né? E aí, gente, então eu sou a Aline Brinjel, né? A gente vai falar de Instagram para negócios, como montar uma biocampeã. E assim, eu estou muito feliz porque eu sou daqui de Goiânia. E eu conheci a Campos Pare, essa já é a minha quinta edição da Campos Pare. Eu conheci a Campos Pare em 2017 em Brasília. E eu fui lá para palestrar, né? Fui falar de empreendedorismo feminino e tudo e tal. Gente, eu fiquei encantada. Como que não encanta aqui? Fala sério. Não tem como, né? É um universo assim, maravilhoso, incrível. E eu falei, nossa, eu quero ir em todas. Aí eu fui na de Salvador, fui na de São Paulo. A de São Paulo é surreal, né, gente? Aqui a gente tem 1.500 barracas. Em São Paulo são 8 mil barracas, né? Então, é um universo, é um mundo acontecendo. E desde então, eu fiquei tão apaixonada, né? E virei, assim, a gente multiplicador, replicador mesmo do evento. E aí eu tive, eu estou tão, tão, tão feliz porque eu estou tendo a oportunidade de fazer parte do evento como organizadora. Hoje eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, que a gente chama de CDI, né? Fica lá no Palácio. E aí a gente que trouxe o evento, cara, né? Então, assim, pensa, pensar no evento. Antes eu era só campuseira, né? Palestrava, ia, né? Toda essa experiência que vocês estão tendo. E aí eu comecei a pensar lá de trás. E ver, assim, por trás, nos bastidores, como que é pensar em cada estante. Como que é pensar, como que as pessoas vão chegar, onde que vai ser. Então, é uma realização, assim, vocês não sabem como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Então, gente, uma salva de palmas para esse evento maravilhoso, que eu amo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou bióloga de formação, aí fiz um MBA em gestão ambiental, fiz um MBA em coaching. Trabalhei 12 anos na Petrobras, na área de licenciamento ambiental. E aí, como que eu cheguei até aqui, né, cara? Inovação. Em 2000 e... Lá por 2013, né? Que eu comecei toda uma jornada de autoconhecimento e tal. E aí, quando eu descobri o universo... Quando eu comecei a estudar, em 2013, eu fiz um curso de autodesenvolvimento pessoal. E aí, eu descobri o universo de possibilidades. E eu, meu Deus, né? Que universo é esse que eu não conhecia? E aí, eu comecei a estudar, estudar autoconhecimento e tal. Fiz um monte de curso. E, em 2017, eu entrei nessa pegada de startup, de inovação. Tanto é que lá na CDI, na nossa gerência, lá a gente trabalha com fomento, né? De incubadoras e startups, mapeando todo o estado, né? Então, hoje eu sou coordenadora de projetos de startup. Quem quiser tirar dúvida comigo depois sobre startup, como que está o cenário aqui, né? Pode me procurar, beleza. A gente conversa. E aí, em 2017, eu comecei a estudar empreendedorismo, empreendedorismo. Em 2016, eu li um livro, assim, que deu uma virada de chave. Que é um livro que chama... Oportunidades disfarçadas. Quem já leu esse livro? Carlos Domingo. Cara, sensacional, né? E aí, ele fala das oportunidades que estão ao nosso redor, que muitas vezes a gente não percebe. Conta a história da Barbie, né? Da boneca, né? Mundial e tal. E eu falei, gente, eu quero montar meu negócio. Quero montar meu negócio e tal, tal, tal. E aí, em 2016, eu comecei a estudar para montar meu negócio. E em 2017, comecei a estudar startup, 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 beleza. E aí, eu fundei meu negócio. Chamo a Sociedade das Marias, né? Que é uma plataforma digital. Que eu ensino marketing digital para mulheres, né? Eu anuncio esses negócios no meu site. Eu dou uma consultoria personalizada para essa mulher que está começando e não sabe nada de Instagram. Porque, afinal de contas, gente, quem não existe no Instagram, existe no mundo hoje, né? Então, a gente tem que estar presença, tem que ter posicionamento no Instagram. E aí, eu fui convidada para ser mentora de startup no Founder Institute. O Founder Institute foi criado lá no Vale do Silício. E é uma aceleradora de startups. E chegou aqui em Goiânia, né? Já tem no Brasil acontecendo, São Paulo, Rio e tal. E aí, chegou aqui em Goiânia e eu fui convidada. Então, eu sou uma das mentoras. São vários mentores. E eu estou lá no Founder, né? Uma aceleradora, é hardcore, o negócio lá é punk. E trabalho lá, né? Na CDI, fomentando aí o ecossistema empreendedor. Então, essa é a minha jornada. Por isso que eu estou, assim, muito feliz. É muito bom a gente olhar para trás, né? E ver como as coisas vão mudando e vão acontecendo, né? Ao longo da jornada. Você vai buscando, correndo atrás e tal. Sensacional. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui, né? Dessa oportunidade de eu compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Meu LinkedIn. Quem quiser me adicionar, eu adiciono e tal. A gente troca a ideia. Então, vamos lá. Para onde que eu vou? Ixi, está devagar. Bugou. Mas, vamos lá. Primeiramente, o que é Instagram, né, gente? Todo mundo aqui sabe o que é Instagram. Mas, alguém sabe o que é o propósito do Instagram? Alguém sabe me falar o propósito do Instagram? Quem está aqui na comissão de frente? Quer falar o propósito do Instagram? Não quer falar? Não quer falar? Gente, vocês estão muito tímidas, gente. Tem que falar. Seguinte. Propósito do Instagram. Tem muita gente nova, mas tem muita gente que já vivenciou. Já tem uma jornada aí. E, antes de, do Instagram chegar, né, que é a primeira startup unicórnio, né, tinha um cara brasileiro no time. O Instagram, quando ele começou lá atrás, ele, o propósito dele era o mesmo propósito da Kodak. Quem aqui lembra? Kodak, tirar a fotinha, né, revelar. E o propósito da Kodak era qual? Compartilhar momentos, né, com os amigos, com a família, né, então, eu estou na minha festa de casamento, nasceu meu filho, aniversário de, né, da família. Então, as pessoas, gente, as pessoas gostam de compartilhar seu lifestyle, seu estilo de vida, né, nós somos seres sociais, né, e estamos aqui o tempo todo compartilhando, né, compartilhando o mindset, compartilhando o estilo de vida. E aí, a Kodak, ela não acompanhou, né, o desenvolvimento, porque o mundo mudou, né, gente, o mundo mudou. Quem estava na palestra do Dado ontem aqui? Quem estava na palestra do Dado? Massa, né? Então, o mundo mudou e, se a gente não acompanhar, né, seremos eliminados. Então, a Kodak, ela foi eliminada no mercado, do mercado, quando entrou o Instagram. E eu não estou conseguindo passar esse negócio para frente. E aí, o que aconteceu? O propósito no Instagram é a mesma coisa, compartilhar, né, a sua lifestyle, suas viagens, né, seu relacionamento com seus amigos, com a sua família, seus pensamentos. Só que, além disso, além disso, o Instagram hoje, ele também foi mudando, claro, com o tempo, né, antigamente as pessoas, ah, né, vou postar uma foto aqui bacana e tal, tal. Gente, hoje, o Instagram é business, né, lógico, você continua tendo aí, compartilhando seu lifestyle, mas hoje você monetiza com o Instagram, virou business, né? E aí, como que você faz isso, né? Olha lá, Instagram, uma rede social online, compartilhamento de fotos, vídeos, tal. O Instagram, hoje, ele quer a melhor experiência para o usuário dele. E hoje a gente está vivendo a era da experiência, total, total. Hoje, se você vai a um restaurante, né, e a comida está bacana, e o atendimento do garçom está bacana, gente, commodity, arroz com feijão. A experiência é, de repente, o cara, o chefe, ir lá na sua casa, né, preparar o jantar para os seus amigos, essa é a experiência. Ou, de repente, você está em uma área exclusiva e abrir as cortinas e você jantar, almoçar, olhando para o mar. Essa é a experiência, né? Então, hoje, a gente busca experiência. A gente, né, atendimento, né, já, arroz com feijão, beleza. E aí, o Instagram, ele quer a melhor experiência para o usuário dele. E ele tem um robozinho lá, um algoritmo dos mais inteligentes, esperto e captando essa experiência. Então, se você tem, né, uma conta, hoje, eu vou falar de Instagram para negócios, né? Então, para ser um Instagram para negócios, você tem que ter uma conta comercial e você tem que ter uma fanpage, porque o Instagram, né, ele pertence ao Facebook, né? Marquinho é dono, né, do Instagram e do WhatsApp. Então, você tem que ter a fanpage. Ah, Aline, não uso mais Facebook, não quero, não gosto, ultrapassado. Cara, tem que ter fanpage, senão não tem conta comercial. Para ter conta comercial, qual que é a diferença? Ver métricas, né? Porque como eu vou, eu já vou chegar nesse assunto, mas como eu vou ser assertivo e ser estratégico com a minha audiência, com o meu público-alvo, se eu não tenho métricas? Se eu não posso medir, não tem jeito, eu não aprendo, né? Não passo de fase. Eu preciso medir para passar de fase. Então, o Instagram, ele quer a melhor experiência. Então, quando você tira uma foto, massa, né, diferente, com uma legenda top, um texto estruturado top, você é mais um perfil no meio de milhões de perfis, né? Então, se você proporciona conteúdo de valor para quem está passando ali, você captura aquela pessoa, aquele prospect, aquele lead, né, que a gente fala no marketing digital. Beleza. Então, o Instagram, o que ele pensa? Ele fala, cara, se nos primeiros 30 minutos da sua postagem, que você postar, nos primeiros 30 minutos, começar a ter muita curtida, o robôzinho vai falar, opa, essa postagem é legal. Está tendo muita curtida, muito engajamento, vou entregar gratuitamente para mais pessoas. Então, ele abre, né, a oportunidade, você aparece na timeline de outras pessoas. Não tem isso que o seu amigo fala assim, cara, eu não vi sua postagem, não apareceu para mim, não tem isso? Para aparecer, você também tem que engajar, você tem que ser recíproco, né? Você tem que ir lá no Instagram do coleguinha, você tem que curtir a foto do coleguinha, comentar, para você ser visto pelo coleguinha, né? E o coleguinha assim, né, ter essa troca. Beleza. E aí, então, nos primeiros 30 minutos, a partir de hoje, quando você fizer um post bacana, faz campanha no WhatsApp, né, com a família, com a Micara, acabei de postar, curti aí minha foto e tal, porque, organicamente, o Instagram vai entregar mais. Agora, se você tiver com grana para, né, impulsionar, patrocinar, beleza, também, ele vai entregar. Mas, organicamente, os primeiros 30 minutos são cruciais. Por quê? Ele vai entender assim, cara, massa, esse conteúdo é massa, né? Então, vamos pulverizar isso. Então, legal. Eu vou para onde? Para cá? Para cá. Qual que é o propósito? Criar conteúdo. Hoje, estamos aqui, aqui na Campus Party, gente, maior espaço de criação de conteúdo ever, que a gente pode estar experienciando nesse momento, aqui, ó, simultaneamente, quantas coisas acontecem. E a gente não consegue, realmente, estar onisciente, onipresente, tudo quanto é lugar. Beleza, a gente tem que escolher. E o Instagram é isso, ele quer conteúdo. Então, para eu me conectar com o meu público-alvo e vender e monetizar a business, eu preciso aprender a linguagem do meu público-alvo. Então, primeiro, quem que é meu público-alvo? É homem? É mulher? É mulher? Quantos anos ela tem? É de 20 a 40, 50? Qual que é o estilo de vida dela? Ela gosta de viajar? Ela gosta de ir para bons restaurantes? Ela gosta do universo JIC? Quem é essa pessoa? Onde vive? O que come? Como se reproduz? Não tem aquilo? Então, isso, isso, a gente tendo essa ciência, essa clareza de quem é nosso cliente, por isso que a gente estuda persona, faz business model canvas, faz link canvas, para quê? Para estudar a nossa persona, nosso público-alvo, porque sem isso a gente não passa adiante, a gente precisa ter essa clareza. Para quê? Para fortalecer esse relacionamento com essa pessoa. Porque nesse momento que a gente está aqui, tem muita gente pedindo uma luz para o universo. Universo, me ajuda, eu não sei o que eu faço. Me dá uma orientação. E, de repente, o seu conteúdo pode ser a orientação que aquela pessoa precisa. Por isso que o seu conteúdo precisa ser foda. Conteúdo foda. É isso que o Instagram quer. Beleza. Mas, existem alguns passos para a gente chegar nessa parte. E o primeiro de tudo, antes, Ai, Aline, beleza, eu tenho que pensar no meu público-alvo, eu tenho que pensar como eu vou comunicar com a minha audiência. Mas, primeiro, gente, as pessoas precisam entender o que você faz. Tem muita gente que tem até... Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Aline, eu tenho até um case dessa semana, uma psicóloga daqui de Goiânia, que vai contratar a minha consultoria. Ela chegou e falou assim, Aline, eu tenho 70 mil seguidores, mas eu não monetizo. Aí, eu, cara, vamos lá. Sentei com ela, fui ver o Instagram dela. O Instagram dela é bonito, conteúdo foda, massa, mas ela não consegue. Ela fala de vários assuntos e ela não segmenta um assunto. Para virarmos autoridade e uma pessoa considerar você como autoridade, você tem que escolher um assunto. Tem gente que fala assim, Ah, eu gosto de pet, eu gosto de viajar, eu gosto de looks, beleza, mas para vender, o que você quer vender? O que você quer vender? Aí, a pessoa fala, não sei o que eu quero vender. Então, é isso, descobrir o que eu quero vender, o que eu vou entregar para gerar conteúdo. Depois que eu descubro o que eu quero vender, o que eu quero entregar, eu penso num conteúdo foda. E aí, beleza, e a dor dela é essa. Então, eu estou amadurecendo essa dor para ela começar a monetizar no Instagram dela. Então, a bio é a mais importante. Porque se a pessoa não entende o que você faz, até você explicar, tipo, é aquele pitch de elevador. 30 segundos ali, uma frase, você tem que falar a sua proposta de valor. O que você faz? Senão, a pessoa já perde o interesse. Igual o vídeo no YouTube. Se a pessoa começa, Oi, tudo bem? Eu vou falar, você já cansou. A pessoa tem que começar com a dor. Ou a gente tem que começar com a dor. Para chamar a atenção, a gente começa com a dor. No YouTube é assim, a pessoa começa com a dor e aí ela se apresenta. Eu sou Aline Brinjel, estou aqui para te falar sobre isso. Primeiro é a dor. Então, a bio, voltando, é aquele perfil que você coloca lá e fala de você. Na hora que a pessoa bate o olho no seu Instagram, é como você se apresenta. Isso é biografia, bio, né? Então, beleza, vamos lá. Tem que fazer valer a pena. Então, uma biografia precisa atrair o seu público-alvo. Esse é meu perfil da Sociedade das Marias. A gente, eu tenho uma sócia, ela mora em São Paulo, e a gente abriu a Sociedade das Marias em março de 2018. Então, tem um ano e pouquinho que eu estou operando mesmo, em operação e tal, tendo tração cliente. E aí, qual é a minha bio? Olha lá, anuncie em nosso site, escreva para o nosso blog, consultoria de presença digital. Eu ofereço três produtos para essa mulher que chegar até mim. Então, se ela já tem um negócio, ela pode anunciar no meu site, ela vai me pagar. Se ela quer ser divulgada de graça, né? Porque quando você tem um business, você tem que dar três opções para a pessoa. Você tem que dar uma opção para o seu funil aumentar. Você tem que dar uma opção gratuita, uma opção de um ticket barato, e uma opção de um ticket mais caro, né? E você, a pessoa faz a jornada dentro do seu negócio. Então, é assim que engaja o cliente, você trabalha o cliente dentro do seu local. Então, a pessoa bate o olho ali na minha bio. Então, ou eu vou anunciar com a Aline, ou eu vou escrever para o blog dela gratuitamente, ou eu vou dar uma consultoria personalizada para ela, que é o meu ticket mais caro. Beleza. Saiba mais aqui a árvore de links ali, que eu vou explicar para vocês. Beleza. Então, a primeira parte é a gente saber estruturar como que a gente vai se apresentar. Tem gente que escreve uma frase. Se a frase ficar entendível, beleza. Eu gosto de colocar tópicos e gosto de colocar um emoji. Quem tem mais serviços para oferecer, tem que fazer isso, né? Agora, quem é uma proposta psicóloga, pode ser uma frase, mas qual é o nicho? Dentro da psicologia, tem um milhão de informações. Qual é o nicho que você atua? Ah, personal trainer. Uma vez, uma personal trainer chegou em mim e falou assim, Aline, meu Instagram não está bombando. Eu, beleza, vamos lá ver. Aí, no Instagram dela, ela atendia todo mundo. Ela atendia criança, ela atendia mulher, ela atendia homem, ela atendia grávida. Como que ela vai se comunicar com uma pessoa que ela atende todo mundo? Então, eu olhei assim para o perfil dela e falei, Por que eu vou contratar você? Agora, se ela escreve assim, Personal trainer focada para mulheres grávidas. Personal trainer focado para terceira idade. Teve uma personal trainer, eu dei até um case para ela, tem uma personal trainer lá em São Paulo, que ela é super famosinha, que ela atende mulheres de 25 a 35 anos magras. Ou seja, se a mulher... Eu já, né, eu tenho mais de 35, então, eu já não sou público-alvo dela, né? Passei. Então, 25 a 35, mulheres magras. Então, a mulher que não for magra, está fora. Então, isso é nichar. E aí, quando ela escreve isso na bio, a pessoa entende, fala, Caraca, eu já li, já bati. Cara, tem 39 anos, então, estou fora. Não vou contratar o serviço dessa mulher, né? Se eu morasse em São Paulo, eu fosse contratar. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Então, primeira coisa, né? Pensar como que eu vou estruturar minha bio. Como que eu vou me vender, né? O que que eu vendo? São vários produtos. Como que eu posso entregar isso? Beleza. Então, legal. Seu nome. Aquela é uma cliente da Sociedade das Marias. Já tem um tempo, né? Que eu tirei esse print dela. E aí, ela é terapeuta. E aí, a bio dela, né? Não conduzia. E aí, eu pedi para ela falar assim, Cara, o que você oferece? Ela oferece vários serviços. Vamos achar uma proposta de valor. O que que você oferece? Aí, ela pegou e escreveu. Não está funcionando aqui? É no meio? Não sei. No meio? Aqui, ó. Aí, ela pegou. Ela pegou e escreveu lá. Facilita o equilíbrio de pessoas com alterações lá, psico, emocional. Favorecendo o fortalecimento e contribuindo para a resolução de conflitos. Ficou mais claro do que ela fazia. E aí, primeira coisa. A gente tem que colocar o nosso nome. Se você é a sua empresa, se você é a sua empresa, o seu nome tem que ficar lá. As pessoas, porque o nosso nome lá, é uma forma da gente ser encontrado. E a função também, né? Então, o nome dela, barrinha, a função, terapias integradas. Ok. Agora, se a sua empresa, né? Já está mais consolidada, tem uma marca, logotipo, vários funcionários, de repente, não é a melhor estratégia você colocar seu nome, né? Então, tem exceções. Então, beleza. Segundo passo, para uma bio campeã. Olha lá, ó. Quem você ajuda? Quem você ajuda? A pessoa que está passando pelo seu Instagram, ela tem que entender. Será que esse cara vai me ajudar? Será que ele vai resolver o meu problema? A gente está... O mundo é muito rápido. Hoje, a gente quer alguém que resolva o nosso problema. Então, olha lá. Quem você ajuda, né? Então, essa informação, olha lá. Por exemplo, eu ajudo os empreendedores, blá, blá, blá. Ou eu facilito, blá, blá, blá. Ou eu sou designer para músicos, blá, blá, blá. Entendeu? Então, assim, quem você ajuda? Quem? Quem é a sua persona? E eu volto lá. Quem é a sua persona? É homem, é mulher, é criança, né? Isso aí. E é por quê? Porque pensando nisso, você vai conseguir colocar lá e mostrar que você pode ajudar essa pessoa. Beleza? Você também pode fazer perguntas específicas. Tem perfil que eu acho bacana, que a pessoa faz pergunta. E aí, quando ela faz uma pergunta, ela vai diretamente na dor da pessoa. Então, a pessoa lê aquela pergunta e fala, cara, isso conversa comigo, né? Vou contratar essa pessoa. Beleza. Vamos lá. Três. Como você ajuda? Então, primeiro, seu nome, né? Quem você ajuda e como você ajuda. Como? Qual é esse como? Como é essa jornada? Olha só. Eu vou dar um exemplo da Apple, né? Todo mundo aqui conhece. E aí, o Steve Jobs, quando ele ia apresentar novos aparelhos, né? Ele falava assim, nas apresentações dele. Eu não faço computadores. Eu desafio o seu status quo. Status quo é seu, né? Seu mindset, seu status atual, né? Assim, da sua mente e tudo. Então, ele apresentava... Isso a gente chama de o círculo dourado, né? De Simon Sinek. Quem nunca ouviu falar, tem um vídeo dele no YouTube, que ele... Simon Sinek. Ele ensina isso bacana. O círculo dourado. Hoje em dia, gente, as pessoas não querem saber, de repente, o que a gente faz, né? Ou como a gente faz. Elas querem saber do propósito. Por que a gente faz o que a gente faz? Por quê? Por que você faz isso, cara? Por que você vende isso? Por quê? Por quê? Então, é o propósito. É a causa. Então, a causa é o que move as pessoas. É o que você vai ganhar fãs. Você não vai ganhar só um cliente. Você vai ganhar um fã, um propagador do seu trabalho, né? É isso aí que acontece hoje. Então, como você ajuda é muito importante, né? E aí, pode ser a função do seu trabalho. Não precisa, gente. Porque, às vezes, a bio, ela tem 150 caracteres, né? Que a gente pode escrever. Então, a gente tem que ser assertivo, né? Não dá para escrever lá, né? Seu currículo inteiro. Então, você tem que ser assertivo. Então, ali, do lado do nome, você pode colocar o como, que é a função, né? Que a pessoa vai conseguir entender o que você faz. Beleza. E quatro, tem que ter um call to action. Uma chamada para ação. O que você quer que a pessoa faça quando ela encontrar o seu perfil no Instagram? O que você quer? Você quer que ela baixe um e-book que você criou? Você quer que ela veja um vídeo seu no YouTube? Você quer que ela... O quê? O que você quer, né? Então, olá. Tem que ter um call to action. Clique aqui, saiba mais, passa um WhatsApp. Só que a life hack agora, do momento, é o seguinte. O Instagram, na bio, ele só tem um lugar clicável, que é o site lá. Aline, mas eu tenho YouTube, eu tenho Facebook, eu tenho Telegram, eu tenho WhatsApp, eu tenho Pinterest, eu tenho LinkedIn, eu tenho meu site. E aí, como que eu vou mostrar tudo isso? Beleza, maravilha. Graças a Deus a tecnologia existe. E ela, né? Existem várias plataformas. Eu vou dar o exemplo de duas. Que são plataformas, são árvores de links. Alguém aqui já conhece o Linketree ou o Linkmebio? Massa, 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 massa. Então, com essa árvore de links, você coloca toda a sua vida que você quer mostrar, né? Para a pessoa. Então, qual é o call to action? Qual é a sua chamada para a ação? Então, lá você coloca o link direto para a pessoa cair no seu WhatsApp, ou no seu Telegram, né? Ou no seu YouTube. Então, beleza, olá, ó. Aí, você pode colocar um bit.ly. Então, eu printei a tela do meu celular fazendo isso. Só para mostrar como que é bem simples para quem nunca viu o Linketree na vida e sair daqui com o Linketree no Instagram, tá? Então, depois da palestra, todo mundo, vamos entrar lá no Instagram. Vamos alterar a bio, me marca, hashtag, por favor, nunca pedi nada, me marca, né? Eu adoro ser marcada aí no Instagram. E aí, é o seguinte, cara, Linketree é o linkzinho ali, você entra pelo celular mesmo e tal, tranquilo, né? É um site inglês, mas ele é muito intuitivo. Então, super fácil, né? Essa é a primeira, eu fiz pelo meu celular mesmo, né? Então, ele tem um botãozinho lá pedindo para você se conectar junto com o seu Instagram, né? Para o Instagram autorizar você a fazer esse procedimento. E aí, ele vai aparecer aquela carinha do robô, não sou robô, beleza, você vai seguindo. Você vai chegar naquela última tela que você vai começar a adicionar botões. Então, você vai lá no seu site, você vai copiar o URL do seu site, vai colocar novo botão. Você vai copiar o URL do seu YouTube, você vai colocar aquele código do Instagram, tá lá no Google, né? Código do Instagram, código do WhatsApp, tá lá no YouTube, no Google, você pega e coloca lá para quê? Para a pessoa passar o WhatsApp e chegar direto aí para você. Beleza. E aí, olha lá, ó. E ele vai formando ali a árvore de links, ó. Então, eu peguei meu LinkedIn como teste e fui colocando. Depois, quando você coloca todos os links, ele fica todo verdinho, tá amarelinho ali. Eu deixei amarelo para mostrar que eu não tinha terminado de colocar o link. Então, quando você termina de colocar o link e o link não está quebrado, não está com bug, fica verdinho lá. Depois que ficou verdinho, você colocou todos os links, né? Você copia aquele link lá, ó. Linketree barra e o nome do seu perfil. Você copia, entra lá no site, né? Abre lá, editar perfil do seu Instagram e coloca lá a sua árvore de links. Pronto, a mágica tá, a mágica aconteceu, né? E aí, você vai ficar, né? Com ele bonitão lá, né? Botões ativos. Então, a pessoa que clica lá vai entrar direto. Então, isso é uma chamada de ação. O que você quer que a pessoa faça quando a pessoa entrar no seu Instagram? Tente em si em mente, né? Isso é estratégico, né? Senão, como que eu vou vender meu produto? Como que você vai vender seu produto? Então, esses são os quatro passos essenciais para isso acontecer. Legal. Ah, vocês estavam tirando foto? Alguém quer tirar mais foto? Beleza? Pode passar? Beleza. E aí, também tem o link me bio. É a mesma coisa, só que a diferença. O linketree, ele é grátis, mas ele tem uma parte paga, né? Qual que é a parte paga lá? Dólares por mês? É você colocar uma fotinha, né? Colocar uma imagem que você queira. Gente, a parte gratuita já atende. Só se você quiser muito preciocismo nessa parte. Mas aí, tem o link me bio. Ele é igual ao linketree, só que ele, gratuitamente, ele dá opções de você colocar imagens que você queira nele, né? Fica bonitinho. Então, na Sociedade das Marias, né? Eu também fiz o teste, olá, link me bio, olá, né? Mesma coisa, mesma coisa. E aí, na Sociedade das Marias, a gente usa o link me bio por quê? Porque a gente quis colocar essa florzinha, a gente quis colocar esse amarelinho, porque combina com a nossa logomarca, as nossas cores, que é laranja, que é amarelo. Então, a gente fez esse para ficar bonitinho. Beleza. Resumindo, né? Para ter uma bio campeã, né? Você precisa se atentar lá aos quatro passos. Seu nome, né? Como você ajuda, quem você ajuda e uma chamada para a ação. É isso que você tem que pôr em mente para quê? Para você começar a criar o seu conteúdo foda. No Instagram, no Instagram, no feed, né? O que é feed? É aquela parte que a gente posta, né? Que fica lá na timeline para sempre, né? Se você quiser. Então, no Instagram, gente, o feed tem que ser algo editorial. Você tem que gastar tempo para fazer uma coisa massa, para entregar conteúdo de valor para a pessoa que estiver lá passando. Então, ah, não vou postar qualquer coisa, né? Então, eu faço assim, eu tiro um dia da semana e eu programo a minha semana para saber o que é que eu vou falar. Então, eu tiro lá, gasto lá um tempo, pesquiso, penso. E aí, eu uso uma plataforma que chama Emilabs. Emilabs, alguém conhece Emilabs? Massa. Baratinho, quatro reais, cinco reais, né? Por mês. E aí, você programa todos os posts e naquela hora o post vai ficar lá bonitão. Então, desse jeito, você vai fazer um feed atraente. Lembrando que a foto, gente, tem que ser massa. Quem usa Canva aqui, aquela plataforma Canva? Canva. Outra plataforma que tem a parte grátis e a parte paga, lá tem foto profissional. Então, você entra lá, escolhe uma template, faz uma template que tem a ver, que tem feed com o seu mercado, né? E aí, você monta e posta, usa o Canva, posta, faz no Emilabs uma coisa bonita. E stories é bastidor. Então, stories pode ser mais, né? Mais você, dia a dia. Ai, estou aqui, tudo bem, tudo, né? Aí, você mostra a sua vida, você passeando com o seu cachorro, você tomando um vinho com os seus amigos. Você, sua vida, gente. A pessoa quer saber com quem ela está falando do outro lado. As pessoas querem confiar em você. Então, as pessoas querem saber da sua vida, sim. Tem gente que fala assim, Aline, eu não gosto de gravar vídeo. Eu não gosto de fazer live, eu não gosto de fazer stories. Cara, aprende. Senão, você está fora. Porque as pessoas querem ver você gravando vídeo no stories. Querem ver você se posicionando, colocando a cara no sol. Então, não adianta, né? Você tem que se posicionar, colocar a sua cara no sol e falar mesmo. Pegar seu Instagram. E aí, galera, beleza e tal? Estamos aqui. As pessoas amam isso. E é assim que você gera conteúdo. Então, stories, bastidor, relax, sua vida, seu lifestyle. Vai tomar um café com o cliente. Fala, posso te marcar e tal? Marca o café, marca o cliente, né? Vai fazer uma caminhada, uma corrida. Mostra o que você está fazendo. Ai, Aline, eu acho ridículo a pessoa ficar tirando foto de prato. Gente, tem gente que gosta de ver. Vamos pensar no nosso cliente? A gente não tem que fazer o nosso Instagram para a gente. A gente tem que fazer o nosso Instagram para a pessoa que segue a gente. E a pessoa que segue a gente, ela quer ver a gente comendo. Ela quer ver o que é o prato que a gente comeu, onde a gente foi. Porque, afinal de contas, a gente está virando um influenciador na vida dela. Conferem? Faz sentido? Então, resumindo, Aline, o modelo. Cara, usa a sua criatividade. Eu gosto de fazer por tópicos, mas, se for uma pessoa que tem muitas coisas, ou, de repente, faz uma frase, bola uma frase, com proposta de valor, para a pessoa entender o que você faz. Quantos minutos eu ainda tenho? Galera, quantas horas, gente? Caraca! Então, só para falar rapidinho da Sociedade das Marias, é uma plataforma digital, eu já dei ali, mais ou menos, o que a gente faz? Eu anuncio as mulheres, eu presto consultoria personalizada, e eu tenho um blog. Então, quem aqui, mulher, que quer ajudar outras mulheres de várias áreas? Aline, eu quero escrever conta erótica, eu quero escrever sobre sexualidade, eu quero escrever sobre saúde da mulher, né? O que você quer escrever que vai ajudar nós, mulheres, nosso universo? Entre em contato comigo, né? Seja minha colunista, eu tenho espaço lá para você, e, assim, você é divulgada também, né? Como colunista e tudo e tal. Então, é isso. Presença Digital, eu anuncio e eu tenho um blog. E é isso, gente. Meu muito obrigada. Ali estão as minhas redes sociais. Quem quiser... Quem quiser trocar uma ideia comigo, é só me chamar. Aqui na campus, como eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando, estou full time aqui, estou dormindo aqui. Então, eu estou entrevistando palestrantes lá no Campus Live. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, é só ir lá e tal, e a gente troca, e a gente conversa, beleza? Tem perguntas? Tem perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Porque eu estourei o tempo, né? Não? Ah, está de boa? Quatro minutos. Aqui, ó. Quando a empresa tem um nome, aí eu coloco o nome da pessoa e o nome da empresa. Quando a empresa... É porque, assim, vamos supor... Vamos supor, confeitaria. Aí tem um nome, Amável Sabor. Aí eu coloco o nome, vamos supor, o meu nome e o... Aí, barra, Amável Sabor, ou eu tenho que colocar outra coisa? Ó, o Instagram, ele vai ter lá em cima, é o nome de usuário, certo? Então, vai ser o nome da sua confeitaria. Confeitaria Amor, né? Vai ser o nome do usuário. Embaixo, você, se você quer mostrar a você, que é a dona do empreendimento, a empreendedora, coloque o seu nome. Coloque o seu nome, barra, confeitaria Amor. Entendeu? Coloque, se posicione, se mostre, se mostre. Quem mais? Eu tenho uma pergunta aqui. Show. Eu mexo bastante com o Hotmart. Eu sou afiliado a um certo pessoal. E você falou do Link Me Bill. Como que eu faço? Pra mim, que é afiliado do Hotmart. Cara, eu nunca trabalhei com uma afiliada, mas eu sei que o Hotmart cobre uma comissão. E você precisa vender um produto. Você queria ser meu afiliado a isso? Não entendi. Sim. Olha, gente, estou ganhando um afiliado, gente. Olha isso. Vamos conversar ali? Vai que dá fit, né? Tudo bem. Vamos conversar ali. Não sei. Vamos ver. Quem mais? Quem mais, gente? Oi. No meu caso, eu cuido de um Instagram que ele é institucional. Ele é um laboratório da universidade. Aí você falou sobre colocar a cara no Instagram. Nesses casos, também tem que aparecer, por exemplo, aparecem outros alunos? Como que faz, já que ele tem o perfil meio diferenciado? Então, o institucional, ele tem outros propósitos, né? Então, primeiro, tem que alinhar com a comunicação institucional. Geralmente, empresas têm negócio de marca e tal. Você tem que alinhar com o seu líder, cara. Ele falando assim, senta o dedo, você senta o dedo no Stories, né? Ele quer mostrar, ele quer pulverizar a instituição. E a gente pulveriza mostrando a nossa cara. Senta o dedo no Stories, beleza? Fechou? Mais uma, mais uma. Mais uma pergunta, gente. Não? Aqui, ó. Aqui. Leva o microfone lá para ela. Oi. Oi. Quando se trata, você falou a questão da marca, mas existe uma diferenciação muito grande de posicionamento para conteúdo entre empresas de produtos e empresas de serviços? Com certeza, né? Com certeza. O serviço, você... É diferente. Produto, ah, eu quero vender, vender, vender. Só que é assim, tem gente que vende, sei lá, Tapawé, Mary Kay, sei lá, quer fazer um perfil no Instagram, Mary Kay. A gente, o produto não é o produto. O que tem que ser o produto? É o modelo de negócio. A pessoa, ela não quer comprar o creme para a pele, ela quer comprar a beleza. Ela quer comprar a transformação. Então, quando a gente vende produto, a gente tem que falar dos benefícios que aquilo vai causar. A gente não vai, não para no posto para colocar combustível, porque a gente compra combustível. A gente quer o carro andando. Então, quando eu vendo produto, eu tenho que fazer um conteúdo falando quais são os benefícios que aquilo vai me trazer. A cada oito posts, dois, oito, a cada dez posts, oito são de conteúdo e dois de venda. Porque você também tem que vender, né? Lei de Pareto, 80, 20. A cada dez conteúdos, a cada dez posts, oito de conteúdo e dois de venda. Aí, o de venda, você fala escrachado. Ó, gente, hoje promoção, vendo isso, isso e isso e tal. Passa aqui, tal, tal, tal. Cara, o serviço, benefício também. Só que, geralmente, muitas vezes, o serviço é a pessoa. Eu sou serviço, eu vendo consultoria. Então, eu estou lá todo dia, na Sociedade das Marias, sem entrar todo dia, eu gravo stories. E aí, o que eu faço? Eu dou dica para a mulher, né? Por que que essa mulher vai... O que que ela quer saber de mim? Como que eu vou gerar valor na vida dela? Então, eu acordo dando dica, falando, olha, se você quer ter um negócio, faça isso. Se você acordou com o pé esquerdo, gente, vamos agradecer, vamos fazer yoga, meditar. Então, eu falo do universo feminino, em geral, stories, todo dia. E aí, a pessoa vai criando um carinho por mim, um amor. Ó, eu quis fazer um teste. Quando, lá atrás, quando eu lancei a Sociedade das Marias, eu fiz um desafio para mim mesma. Fazer 90 stories, 90 dias de conteúdo diferente no stories, para saber se eu tinha conteúdo, se eu dava conta, né? E aí, todo dia, cara, e era assim, meu jargão era assim, bom dia, Mulher Maria, bom dia, Maria Mulher. Aline Brinjal, passando aqui, para você começar a sua manhã motivada. Porque eu queria 90 dias de motivação. Cara, eu gerei 90 dias de motivação. Quando eu terminei os stories, e aí acabou, eu comecei assim, que eu gravava, era 7 e 15 da manhã. Eu recebi assim, Aline, você vira o meu botinha Brasil, por favor, não acaba, volta. Eu preciso, né, desses stories, dessa motivação. Então, eu fui criando relacionamento, eu fui criando vínculo com essas mulheres. Então, o serviço é isso, né? Fechou? Gente, vocês são foda! Ô! Foda, foda, foda! Foda, foda! Eu adoro foto, vamos tirar foto! Show! Obrigada, valeu, gente!